Olá caros alunos, aqui quem fala é o professor Maílson, professor de biologia da escola OV7. Gente, essa é a primeira aula, a aula de biologia para todos os alunos do primeiro ano da escola doutor Birajara, tanto alunos da manhã, da tarde, da noite, quanto alunos do professor Costa e também os meus alunos. Esse conteúdo dessa aula fala sobre as características que tem os seres vivos, o estudo da vida e a origem da vida. Então, nós iniciamos falando que a biologia tem vários termos que são originados pela união de vários fragmentos de outras palavras que podem originar do grego, do latim. Então, o próprio termo biologia, eu dividi aqui onde bio significa vida e logia é estudo. Então, a biologia é o estudo da vida, tudo que está relacionado com a vida, sua origem, sua evolução. Então, é importante nós estudarmos a biologia porque tem temas que são necessários, falar sobre o meio ambiente, sobre a agricultura, sobre a prevenção de doenças, sobre os hábitos saudáveis, saúde, cura, certo? A biologia é importante porque ela pode te ajudar a tomar decisões, fazer escolhas e saber opinar com responsabilidade em temas importantes. Então, a gente chega nessa primeira parte e a nossa aula está dividida em quatro partes. Essa primeira parte, ele tem um questionamento, ele está perguntando o que é vida, certo? E aí, eu tenho essas duas imagens onde eu mostro aqui uma bactéria e aqui uma onça pintada e aí o que é comum entre esses seres vivos que eu posso dizer que eles são dois seres vivos. E aí, a gente chega nesse nosso tópico de conteúdo que são as características gerais dos seres vivos, os critérios para que você possa dizer isso aqui é um ser vivo e isso aqui não é um ser vivo, tá? Então, como primeiro critério, né? Como característica geral, nós temos aí a composição química de todos os seres vivos, né? Nós dizemos que somos seres orgânicos porque somos seres aí compostos aí por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? E alguns átomos em uma menor quantidade como fósforo e enxofre, né? São representados aí por essas letras símbolos, né? Nos elementos químicos, tá? O carbono dentro dessa composição química, ele é fundamental para a estrutura das outras moléculas, né? As biomoléculas com proteínas, aminoácidos e tudo mais, tá? Então, composição química é uma característica geral do ser vivo, tá? Uma outra, né? No caso, vamos só ver aqui uma imagem antes disso, que o gráfico 1 é representando os elementos presentes em seres não vivos. Olha só, tem a presença do silício, né? Uma grande quantidade de silício, alumínio, oxigênio, em seres não vivos. E há aqui os seres vivos, tá? Uma outra característica geral do ser vivo é a organização celular. A célula é a unidade básica do ser vivo, estrutural e funcional, tá? Todos os seres vivos são compostos por pelo menos uma célula, é considerado ser vivo aquele que tem pelo menos uma única célula. E eu tenho quatro termos aqui que eu destaquei, que vocês podem já ter vistos no fundamental e que vão ser bastante repetidos também no primeiro ano. Então, o termo unicelular representa o ser vivo que é composto por pelo menos uma única célula, tá? Já o termo, como exemplo, as bactérias, alguns fungos, alguns algos, os protozoários. Lembrando que tudo que funciona no seu corpo também funciona nessas células, tá? E aí, nesse caso, os pluricelulares, embora muito pequenos, mas sendo composto por muitas células, é conhecido como pluricelular, tá? O outro termo fala sobre a presença ou não de envoltório nuclear, que é o termo chamado de eucarionte, onde apresenta núcleo verdadeiro, né? Onde o material genético fica dentro de um núcleo, né? Um compartimento, digamos assim. E aí, tem o ser procarionte, que não tem esse compartimento para guardar o material genético, certo? E é considerado uma célula primitiva, né? Tá bom? Então, um outro critério é a presença do metabolismo, né? A capacidade aí de ser esse conjunto de reações que existe nos seres vivos. Os vírus, eles não possuem metabolismo próprio. Então, o que eles fazem? Eles são parasitas, eles precisam do metabolismo de outros seres vivos, né? São intracelulares, vírus, né? Os vírus, tá? Então, o metabolismo é uma característica geral do ser vivo. Outra característica é a reprodução. Então, todo ser vivo é capaz de se reproduzir, seja de uma forma sexuada, onde tem a presença de dois materiais genéticos, né? Dois gametas, né? Dois indivíduos aí, ou sem essa necessidade de ter dois indivíduos, de ter envolvimento de gametas, como a gente conhece aquela reprodução chamada assexuada, tá bom? Uma outra característica também geral no ser vivo é essa, é a irritabilidade, né? A capacidade de reagir aos estímulos do meio ambiente e o movimento, né? Então, irritabilidade é a capacidade de reagir aos estímulos ou modificações no ambiente. E aí, o movimento geralmente é representado pela locomoção, né? O ponto de você sair de um ponto para outro, né? São vários... A locomoção são tipos de movimento, né? Em resposta a esses estímulos que o meio ambiente oferece. Então, nós temos aqui um exemplo da mimosa púdica, né? Que ela fecha, assim, os folilos, no caso, né? Ao toque, né? Outro exemplo, no caso, o girassol, né? Que ele consegue se locomover toda a sua estrutura, né? Que nós conhecemos por flor, né? No caso, em direção ao sol. Tem um exemplo também da sua pupila, né? Que ora, dependendo do ambiente onde você se encontra, está numa forma retraída ou numa forma dilatada, tá certo? Então, é um exemplo da irritabilidade. Um outro exemplo muito importante é o suor, tá? A homeostase, né? Esse exemplo, tá certo? Um outro exemplo também que está de acordo com esse nosso ponto é a capacidade do testículo se retrair ou se expandir conforme a temperatura do corpo do homem, por exemplo, tá? E aí, a gente chega nesse sexto ponto que a evolução, todo ser vivo tem, é capaz de se transformar ao longo do tempo, né? Isso é conhecido como evolução, certo? E como é que essa evolução pode acontecer? Ela é determinada por inúmeros fatores, né? O ambiente é o principal. Então, ela pode ocorrer por mutação, uma adaptação, né? O determinado local onde se vive, né? Pode ser por seleção natural, certo? E aí, a gente sempre vê essa imagem quando se fala de evolução, né? A gente, assim, é originado por seres muito parecidos com macacos. É uma imagem estigmatizada, certo? Porque, no caso, ela tenta passar a informação, mas as pessoas, muitas vezes, não aceitam, elas não querem ser originadas de um macaco. Na verdade, ela não é isso que a imagem está dizendo. Ela está falando sobre um possível ancestral em comum que deu origem tanto aos macacos quanto aos seres humanos, né? Somos símios, no caso, certo? E aí, né? O homo sapiens, como nós nos chamamos, ok? E aí, nesse caso, é muito estigmatizado, muito caçado essa ideia. Então, outras características gerais aí de seres vivos, a hereditariedade, né? O ciclo de vida, né? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre, né? O próprio crescimento é uma característica geral do ser vivo, tá bom? Gente, aí a gente chega na nossa segunda parte, né? Já que a gente definiu o que é vida, mas como é que se originou a vida? Qual a origem da vida? Então, qual a interpretação que a biologia tem, a interpretação da biologia, que é aquela que cai na prova, certo? Quais explicações que a biologia oferece quando fala sobre a origem da vida? Então, a gente, o nosso conteúdo agora é teorias de origem da vida, tá? Então, nós temos quatro teorias principais, uma delas, biogênese, a outra, abiogênese, a outra, panspermia e a outra, criacionismo, tá? Então, nesse caso, vamos conhecer cada uma delas, começando aí pelo criacionismo, que diz o seguinte, essa teoria, né? Ela fala assim, os seres vivos, eles surgem por ato divino, né? Pelo ato de uma divindade, né? Ela vai criando os seres vivos. Então, se nasce algo, é originado, né? Diretamente pelo Deus, né? Na sua religião, certo? Então, esse é o criacionismo, tá? A panspermia é uma teoria da origem da vida, que fala que a vida surgiu vinda de outras partes do universo, vindo em meteoros, né? Ou meteoritos, né? O nosso planeta, ele nem sempre foi do jeito como nós conhecemos, então ele já teve bastante ataques e colisões com meteoritos, tá bom? E aí a gente chega nas duas principais, que é a biogênese, né? E biogênese. Então, a biogênese, só para vocês verem aí a etimologia, a significa sem, não, né? Negação, certo? Esse a, toda vida que vem o a antes da palavra, significa essa negação. Bio, vida, como a gente viu, e gênese fala sobre esse início, tá? E aí, nesse caso, o maior defensor da biogênese, e agora a gente vai conhecer uma lista de nomes de indivíduos importantes, né? Para a biologia, e aí não são difíceis, não, porque a gente costuma memorizar nomes desde criança. Então, nesse caso, vamos fazer parte dessa história aqui da biologia. Vamos conhecer os indivíduos pelo nome, pelo que eles criaram, tá? O que eles descobriram. Então, nesse caso aqui, a biogênese, o maior defensor é o Aristóteles. Eles diziam que os seres vivos, eles podem se originar a partir da matéria sem vida, tá? E aí, se tiver na presença de um princípio ativo, algo que funcione como força para que esse ser vivo apareça, né? Suja, tá? E aí, um exemplo, surgimento de lavas de insetos no lixo. Ah, o lixo ia ser, ia ter o princípio ativo para transformar em lavas de insetos. O surgimento de girino nas lagoas, né? A lama do lago ia ser esse princípio ativo para se transformar em girinos. Então, esse era o pensamento aí do Aristóteles. Um outro pensador era o Van Helmond, né? Que ele criava receitas de como ter esses seres vivos. Então, uma vez ele criou, chamou algumas pessoas para mostrar um exemplo, né? Ele juntou camisa suada, roupa, né? Suada, cerola, no caso, da época. Germe de trigo, né? Que é farinha, os grãos de trigo e, no caso, alguns dias depois, né? Em local escuro, apareceu a presença de camundongos. Então, ele achava que os grãos de trigo se transformavam em ratos. Os grãos de trigo eram o princípio ativo para criar ratos, né? Era uma receita dele, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que em ambientes muito sujos, os ratos vão lá onde tem resto de alimento e tudo mais. Mas, naquele tempo, o método científico deles não era visto dessa forma. Então, eles, talvez, eles deixavam no canto, saiam e, quando eles voltassem, estavam lá os ratos lá, certo? Então, a gente sabe que funciona assim hoje. A biogênese, ela tem uma etapa antes da descoberta do microscópio, né? Antes da descoberta dos micro-organismos e depois. Então, a biogênese, depois da descoberta dos micro-organismos, ela já tinha a presença aí de experimentos mais bem elaborados, como o experimento de Nidan, né? Que defendia que os seres surgiam de matéria inanimada. Então, ele fez um experimento, ele aqueceu um caldo cheio de elementos como carne, como verduras, material orgânico. Ele chamou isso de caldo nutritivo, né? E aí, no caso, ele... do jeito que está aqui a imagem, tá, gente? Ele não vedou, ele simplesmente deixou aberto e, com o tempo, esse caldo meio que apodreceu e oiva a presença aí desses micro-organismos, tá? Então, houve a presença desses micro-organismos. Isso é unida, ok? Aí, agora, a gente conhece a biogênese, né? Que fala sobre o início de um ser vivo através de outro ser vivo, que nós conhecemos isso chamado de reprodução, né? Os seres vivos se originam a partir de outro ser vivo. Você veio de outro ser vivo. A CERSA não veio do vento, não, tá bom? Então, nesse caso, um primeiro nome, né? Bem valente na época, no caso, o Francesco Red, certo? Ele fez o... Ele tinha uma dúvida sobre por que que as carnes, né? Em decomposição apresentavam a presença de larva de mosca, tá certo? E aí, as lavas são etapa, né? Do desenvolvimento da mosca, beleza? Então, o que foi que ele fez? Ele, para observar e comprovar isso, ele colocou pedaços de carne em dois recipientes diferentes, onde um ele vedou, tampou, né? Com a gase lá, o material vazado, e o outro ele deixou totalmente aberto. Ele observou o quê? Que onde as moscas pousavam e colocavam lá os ovos, no caso, ele não tinha como ver, mas era onde as moscas pousavam tinha a presença de lavas, tá? Então, no recipiente onde não tinha a presença de moscas, né? As moscas não tinham pesado, não apareceu as lavas, tá bom? Então, a biogênese, após a descoberta dos micro-organismos, um exemplo aí, o Spalazane, né? O Spalazane, defensor da biogênese, ele fez o mesmo experimento do NIDA, só que ele, em vez de deixar o recipiente, aberto, né? Ele vedou com a rusca. Então, ele ferveu um caldo nutritivo, né? Onde poderia apodrecer e ter a presença de micro-organismos, só que a diferença foi que ele aqueceu e vedou com a rusca, tá? Tá? Beleza? Com uma... com uma rusca, do jeito que vocês estão vendo aqui, ok? Então, nesse caso, olha, não teve a presença de micro-organismos nesse experimento. Nesse momento, surgiu aí um grande embate, né? No caso, entre NIDA e o Spalazane. NIDA alegava que o Spalazane tinha destruído o princípio ativo, por isso não tinha mais micro-organismo. E o Spalazane, para falar mal do NIDA, dizia que ele não havia eliminado os micro-organismos presentes no caldo, ou seja, um querendo falar mal do outro, né? Cor de vizinho, tá certo? Então, a gente tem aí o nosso cientista principal, no caso da biogênese, o Louis Pasteur, foi através dos experimentos dele que a teoria da biogênese, no caso, é comprovada, tá certo? Então, ele conseguiu derrubar essa teoria através de um experimento onde ele utilizou um frasco, né? Que ficou muito conhecido, chamado Pescoço de Cisner. Quando você escutar esse termo, saiba de qual cientista nós estamos falando. Nós estamos falando de Louis Pasteur, tá certo? Então, ele fez esse caldo nutritivo, ele aqueceu do mesmo jeito, só que esse vidro, ele tinha, ó, ele não tá vedado, ele não tá fechado com uma rolha, né? Ele tá simplesmente contorcido, né? E aí, nesse caso, tem oxigênio. O oxigênio tá passando aqui, existe. Só que ele foi aquecido e ele observou que mesmo nesse formato, não tinha a presença de micro-organismo. Foi só ele quebrar o gargalo que houve a presença de micro-organismos. Então, ele criou um processo que nós conhecemos por pasteurização, certo? A pasteurização é nada mais do que aquecer determinado líquido ao ponto de matar esses micro-organismos e aí esse líquido, ele pode ficar, pode até ser consumido por mais tempos, né? Ele observou que na dobra do gargalo tinham gotículas e dessas gotículas foi observada a presença de micro-organismos que estavam passando pelo ar, ok? Que passariam pelo ar, né? Então, fazendo, dividindo em times teorias de origem da vida, quem defende biogênese, Red, Spalazane e Lois-Pastel e quem defende a biogênese, Aristóteles, Van Helmon e Dionida, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem desses três. E aí vem o questionamento, como é que surgiu o primeiro ser vivo? A gente sabe como é que surge a vida, através de outro ser vivo. Mas como foi que surgiu o primeiro ser vivo, tá? Então, os seres vivos, possivelmente, eles surgiram de matéria inanimada, como foi defendido no início. Só que uma associação de moléculas e se tornando substâncias cada vez mais complexas, até que os primeiros organismos, os organismos primitivos, eles viveram aí nesse, chegar a viver nesse planeta que era primitivo. Isso, gente, porque o nosso planeta nem sempre foi bonitinho do jeito que a gente conhece, tá? Nosso planeta, ele é formado por poeira cósmica, então nem sempre ele teve essa formação do jeito que nós conhecemos, né? Esse oxigênio, azul, nem sempre foi dessa maneira. Então, nós temos aqui imagem mostrando uma suposição de como era o planeta em formação, tá? Então, a gente começa a conhecer um outro time de indivíduos já agora nesse século, né? No século, nesse ano de 1920, por volta de 1920, porque nesse caso, né? Estamos no século XXI, tá, gente? No século XX aí em questão, tá? O Oparim e Haldani são dois cientistas, né? Um biólogo aí, por exemplo, e eles tentaram demonstrar como era a terra primitiva e aí sim, através deles, foram feitos novos experimentos para saber se era realmente possível esses seres terem surgido dali. Então, como é que era a terra primitiva para eles? Era constituída de amônia, de hidrogênio, tinha presença de gás metano, de vapor de água, era quente, tinha presença de raios solares, né? Com ultravioletas, né? Relâmpagos com o caso das chuvas, né? Chuva rácida. Então, são características da atmosfera primitiva. A atmosfera atual, gente, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem vapor d'água, tem outros gás, né? É uma coisa mais aceitável. O nosso, o A, ele é composto mais por nitrogênio, mas nós não temos a capacidade de assimilar o nitrogênio que tem no A, a gente só consegue assimilar o oxigênio, tá? Então, a hipótese do Oparim e Haldani em etapas. Então, vou imaginar aqui, ó, a atmosfera primitiva, tá lá, do jeito que nós conhecemos, acabamos de conhecer. Aconteciam reações químicas, né? Com diferenças aí de temperatura, né? Nas rochas e essas águas, geralmente das chuvas, levavam essas matérias, essas matérias quase orgânicas, né? Para, para os leitos, né? E aí, nesses leitos, né? Nessas poças de água se formavam as proteínas e levar, e chegariam, chegavam nos mares primitivos, né? Vamos chamar aqui de sopa orgânica, tá? E aí, nessa sopa orgânica começou a surgir umas estruturas que nós conhecemos na biologia como coacervatos, ou coacervados, tá? Que é um aglomerado de moléculas em volta de uma película de água, tá? Moléculas, pode ser proteínas, por exemplo, ok? E aí, esse coacervado, ele conseguiu, através, né, de constituir um envoltório lipídico, como se fosse a nossa pele, certo? E evoluir, de uma certa forma, a ter proteínas importantes, ácidos nucleicos, até chegar na capacidade de se reproduzirem, tá? Então, o exemplo aí de coacervado proteico, e eu colocando aqui numa imagem mais bem detalhada, né? As partículas de proteína são essas maiores, e essas pequenas são as gotículas de água. Então, imagina a partícula de proteína, uma forma química, né? Ela vai atraindo essas partículas de água, até formar uma coisa muito parecida com uma célula, que nós vamos chamar aqui de coacervado, tá certo? Então, nesse caso, nós temos aí, como outros nomes que comprovaram ou que estudaram, né, a teoria de Oparin e Haldane, o Miller e o Ray, são dois, tá? E ficou conhecido, a gente estuda e a gente chama por origem por evolução química. Eles fizeram o mesmo clímax, no caso da terra primitiva, só que dentro de um laboratório. Então, em um ambiente, eles, nesse local aqui, eles descarregavam aqui raios e tempestades simulando, né, descargas elétricas, a água fria e água quente, e foram fazendo inúmeros outros processos que imitavam muito como é que era a terra primitiva. E aí, nesse caso, eles conseguiram, né, dentro de um acúmulo de aminoácidos. E aminoácidos, gente, ele é como se, ele é parte de proteínas, e proteínas é o que nós conhecemos por vida, né, como um todo, tá? Então, para que a gente possa estudar e aprofundar mais isso, a gente chega na quarta parte, para que a gente possa finalizar. A gente já sabe a definição de vida, já sabe como surgiu, de como, qual é a origem da vida e como surgiu, talvez, o primeiro ser vivo, né? Então, nesse caso, vamos aqui supor, mas chega numa pergunta de como é o metabolismo dos seres vivos. Então, a gente está falando aqui como esses primeiros seres vivos obtinham alimento, como eles se reproduziam, como eles sobreviviam. Então, existem duas hipóteses. Como é que eu vou adivinhar isso numa questão? A questão vai falar metabolismo dos seres vivos. Então, você vê aí hipóteses heterotróficas e autotróficas. Para que a gente possa ir mais à frente no conteúdo, vamos entender o quê? Que toda vida que eu falar em energia, nessa explicação, eu estou falando de glicose, que é o açúcar, gente, degradado, né? Para que ele possa dar energia, tá? Um outro termo também é o termo heterótrofo, que significa, né? Se for um ser heterótrofo, é aquele ser que necessita se alimentar de matéria, ou seja, ele precisa comer, tá? Os autótrofos, no caso, eles produzem o seu próprio alimento, eles fornecem matéria, né? Ok? Produzem o seu próprio alimento e ainda são matéria. E o outro termo é o termo aeróbio, que é aquele ser que necessita de oxigênio, e o termo anaeróbio, que é aquele ser que não necessita de oxigênio. Então, na hipótese heterotrófica, nós temos o seguinte processo. Os primeiros seres vivos que não produziam o seu próprio alimento eram seres heterótrofos, tá certo? E causavam, e na ausência de oxigênio na atmosfera, eles faziam fermentação, tá certo? Fermentação. E aí, a partir dessa fermentação, houve a produção de CO2 na atmosfera. Esse CO2, ele foi essencial para que os primeiros organismos que se alimentam desse CO2, digamos assim, viessem a surgir, que são os seres autotróficos, tá? E aí, através dessa atividade da fotossíntese, desses seres autotróficos, é que acumulando oxigênio na atmosfera, surgiram aí os primeiros seres aeróbicos, percebe? A respiração, né? Tá na última casa dessa história, tá bom? Então, nesse caso, a hipótese autotrófica fala o seguinte, os primeiros seres vivos surgiram em ambientes bastante extremos, protegidos, né? E as condições de alimentação deles, inicialmente, eram por quimiolito-autotrofismo, ou seja, eles se alimentavam de reações, ou melhor, eles conseguiam eliminar substâncias químicas que tiravam de pedras, no caso de rochas, o alimento para eles, ok? Então, nesse caso, nós temos como exemplos principais as bactérias, e aí só foi permitida a sobrevivência desses primeiros seres vivos em locais como, bastante protegidos, e um exemplo aí do slide é que eram fontes termais submarinas, né? Ainda hoje, existe bastante imagem disso em livros. E aí sim, a partir desses primeiros seres vivos, surgiram os organismos que eram fermentadores, depois dos fermentadores, né? Vieram os seres que eram fotossintetizantes, ou seja, produziu oxigênio, e aí por último é que surgiu os heterótrofos. Então, na hipótese autotrófica, quem vem por último são os heterótrofos, tá certo? E aí, para que a gente possa finalizar essas três partes, olha, a hipótese heterotrófica, fermentação, fotossíntese e, por último, respiração. Na hipótese autotrófica, eu tenho aí a quimiosíntese, né? Depois vem fermentação, fotossíntese, respiração, tá? Esse processo é importante. E aí, gente, os primeiros seres vivos, a gente acredita que eles eram unicelulares, são células procarióticas, né? A data é de aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a gente não está falando de pouca coisa não, gente, a gente está falando de bilhões de anos, né? E aí, um dos referenciais que nós temos são os estromatólitos, né? Que são fósseis que foram originados aí por cianobactérias que conseguiram captar esses carbonatos e aí tem essa estrutura de uma rocha, tá? Mas, através deles, a gente consegue identificar a idade, né? Desses seres vivos primitivos, né? As bactérias, né? Elas lembram muito algo muito simples. Então, nós temos essa noção, tá? Então, o fato fundamental para o surgimento dos seres vivos é a presença de seres que tinham clorofila e dessa clorofila eles produziam oxigênio, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ver, resolvam o exercício, qualquer coisa vocês podem participar com as dúvidas de vocês. Até mais! Valeu! Tchau!